O Jornal da TVC desta quarta-feira, 28 de agosto, está começando. Olá, boa noite. A economia cearense está otimista, mesmo com um cenário totalmente contrário no restante do país. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Fecomércio, em parceria com o Conselho Regional de Economia, que acabou de ser divulgada. Soraya Santos. A pesquisa bimestral foi realizada a partir de uma amostra com profissionais de diversos setores da economia cearense. A partir das percepções dos especialistas, são pontuados de 0 a 200 pontos de nove variáveis analisadas, configurando-se da seguinte forma. Abaixo de 100 pontos, a situação é pessimismo e, acima, otimismo. Desse modo, as taxas de juros, inflação, gastos públicos, evolução do PIB, oferta de crédito e taxa de câmbio, ultrapassaram os 100 pontos e revelaram otimismo. Já o cenário internacional, nível de emprego e salários reais foram analisadas com pessimismo. Dados que revelam uma mudança no comportamento econômico brasileiro e estrangeiro, se comparado à pesquisa anterior. Na pesquisa anterior, das nove variáveis, sete eram percebidas com pessimismo. Agora, apenas três variáveis com pessimismo, que é o cenário internacional, por causa da deterioração em função dos conflitos comerciais dos Estados Unidos com a China, que compromete a dinâmica mundial. Ainda percebido com pessimismo o nível de emprego no país, embora a taxa de desemprego tenha se reduzido, mas o desemprego continua bastante elevado. E os salários reais, que é o poder de compra da população, dos trabalhadores brasileiros. Embora também tenhamos uma taxa de inflação menor e uma projeção de inflação abaixo da meta para esse ano, inflação abaixo de 4%, mas mesmo assim há uma deterioração no poder de compra da população. E apesar da pesquisa mostrar melhoria no otimismo dessas variáveis, o cenário ainda é de incertezas. Por isso, a dica dos especialistas para a população ainda é para o equilíbrio dos gastos. Temos a liberação de recursos de FGTS, de PIS, PASEP. Temos agora, nesses dias, a liberação da primeira parcela do 13º dos aposentados. Então, sempre a recomendação é saudar dívidas, porque apesar da redução dos juros, os juros no Brasil ainda são muito elevados. Não se endividar, se possível destinar uma parte, predominantemente esses recursos para aplicações financeiras, para uma poupança precaucionária, porque a gente ainda tem um cenário ainda de incertezas, muitas nuvens ainda, o céu para ficar azul ainda demora um pouco. Obrigado. Obrigado.